E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago da Biocube e no vídeo de hoje teremos o unboxing do novo Peng 1 2x2 Plus M, acho que esse é o nome, assistam o vídeo até o final porque a gente vai ter uma participação especial neste vídeo Então chega de enrolação e bora para o vídeo Então este aqui é o novo Peng 1 2x2 Plus M ou Peng 1 V2 como eu já vi em algumas lojas Então não sei exatamente como devemos chamar, eu prefiro chamar de Peng 1 2x2 Plus M que é o que está na caixa na verdade A caixa dele é bem diferente do primeiro Peng 1, que era aquela caixa mais compridinha, toda branca, vocês lembram? Acredito É uma caixa vermelha, ela lembra um pouco a caixa do MGC 2x2 o primeiro O segundo, não sei dizer qual é a caixa que vinha, é uma caixa bem legal, vermelha Vamos abrir aqui, aqui já temos acessórios box, daora, esse cubo aqui já está setado Então ele já é um Biocube, vamos abrir aqui o cubo daqui a pouco, vamos ver o que tem aqui na caixinha de acessórios Bom, ele vem com uma chavinha aqui, Philips, como vocês podem ver, é bom para ajustar parafusos do cubo Então, bem útil, temos aqui uma outra ferramenta, essa aqui é nova, é uma chavezinha que a gente vai usar Para regular os ímãs do cubo, a força dos ímãs, sim, este cubo dá para regular os ímãs Temos também um manual, acredito que seja para resolver o 2x2, se vocês ainda não sabem, é um manualzinho aqui que ensina E temos também um manual de como ajustar e mexer no cubo, então é bem importante que vocês leiam isso Se vocês comprarem este cubo, tem em chinês e inglês, bem legal E aqui temos a bag da Yang, a bag cinza com escrito em azul, bem daora Que a gente já está cansado de conhecer, porque é igual que vem no Guhong V4, então já conhece isso Este cubo aqui tem uma particularidade, o sistema de layout de magnetização dele não é igual aos outros 2x2 que a gente já está acostumado a ver Aí vocês me perguntam, por que? O que tem de diferente? Eu vou explicar Temos aqui a versão Biocube, vocês estão acostumados a ver que os cubos 2x2, eles têm os ímãs aqui nessa parte da peça, tá? De todas as peças, ele tem os ímãs aqui, uma peça gruda na outra e é isso Esse aqui tem um sistema diferente, como assim diferente? Os ímãs não ficam exatamente aqui, eles ficam nas pecinhas que ficam no centro aqui, entre essas peças, tá? Então os ímãs ligam essa peça interna ao centro do cubo, entenderam? Eu não vou desmontar aqui para vocês, mas eu vou ver se eu encontro alguma foto que dê para mostrar isso para vocês mais claramente Então o layout de magnetização é diferente Mas por que eles fizeram isso? Porque a gente tem um sistema de ajuste aqui no meio Então aqui no centro a gente usa essa chavezinha aqui, a gente abre um espacinho aqui, prende essa chave E gira, ele tem três níveis de opções de força de ímãs Então a gente tem esse ajuste que a gente tem visto mais em cubos 3x3, mais top de linha A gente encontra neste 2x2 O sistema de ajuste é bem simples, ele tem três posições A única coisa que vocês precisam ter um pouco de cuidado é que se o cubo estiver muito solto E vocês tentarem girar, pode ser que o centro gire junto E daí não vai mudar só a posição que vocês querem do sistema de ímãs Ele vai mudar o centro todo Então a princípio é mais legal vocês deixar o cubo um pouco mais apertado Ajustar do jeito que vocês querem e depois soltar os parafusos se for necessário Esse cubo aqui mede 51mm Se eu não me engano ele é 1mm maior do que a versão anterior do Teng-1 E ele pesa 65g Pegando na mão ele é bem leve, ele não é um cubo que incomoda Não tem nada que me incomode nesse cubo na verdade As cores dele são muito boas Ele é super macio, ele já está lubrificado aqui na versão BioCube Vocês encontram esse cubo na loja se vocês quiserem Pelo menos até a data de publicação deste vídeo ele ainda está disponível Bom, aqui estão os meus Finger Tricks de 2x2 Como eu não tenho costume de treinar 2x2 eu convidei o Kaique Crispim Ele é um atleta bem empenhado em 2x2 E ele estava utilizando o TMS como cubo de man Eu enviei esse cubo para ele e ele aceitou em participar do vídeo me ajudar Então obrigado Kaique Então a gente vai ficar sabendo o que ele pensa sobre esse cubo Se está ajudando ele de alguma forma Como está os treinos dele utilizando esse cubo Mas antes disso, já se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito, deixa o like Também vou deixar as redes sociais do Kaique aqui na descrição Se vocês ainda não conhecem ou não seguem ele Sigam porque ele vai ficar muito feliz de conhecer todos vocês Fala aí Kaique, o que você achou do Teng-1 V2 ou Teng-1 M Plus? Oi pessoal, aqui é o Kaique do canal Diário de Cubista O Thiago me convidou a falar o que eu achei do cubo Ele me enviou esse cubo para me testar Vamos começar falando sobre o feeling dele Ele tem um feeling muito diferente do meu antigo man, o TMS Ele é bem rápido e é muito, muito diferente mesmo o feeling Dá para perceber Ele é mais pesado e maior que o meu TMS Ele tem, eu acho que uns 60 gramas, uns 70 gramas Algo por aí, eu acho que uns 76, algo assim E 51 milímetros, que o meu TMS tinha uns 50 Então dá uma diferença, mas eu já me acostumei E está sendo muito legal usar esse cubo Os imãs dele são fortes até, irreguláveis, né? Isso é um diferencial muito legal Porque eu posso regular os imãs para deixar mais fraco ou mais forte Eu gosto de deixar mais forte porque eu acho o cubo rápido e ajuda As cores dele são muito legais, bem bonitas Sobre pops com esse cubo Esse cubo, como tem bastante imãs Tive só uma experiência de pop Ele praticamente não dá pop Ele é bem preso Então dá para deixar a regulagem dele um pouco mais solta E por causa dos imãs ele não dá pop Então ele tem um quarta-quinas bom E não dá pop, isso ajuda muito nas solves Eu gostei da combinação de lubes que veio Mesmo eu não tendo outros lubes da Bio Cube Para ver se tem outra combinação que eu acharia melhor Falando sobre médias com esse cubo Eu estou conseguindo médias muito boas Vários sub-2 de média e eu consegui um sub-SAR E eu estou também conseguindo um quase que constante média sub-2.5 Está muito da hora E eu espero evoluir com esse cubo Chegar no sub-2 Que é o meu objetivo atual Então valeu Thiago por ter me enviado esse cubo para testar E valeu pela oportunidade Falou! Tchau! 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 Tchau!